Eles fazem parte do nosso hall de amigos da Academia. Aqui nós estamos com a Academia Nogueirense de Letras, aqui nós estamos com a Academia de Letras dos Escritores Adventistas, aqui nós estamos com a Academia de Letras do Brasil e a Academia Mundial de Letras da Humanidade. E nós reunimos esse grupo, que é um grupo seleto, e que fazem parte dessas academias, e que trabalham pela cultura, trabalham pela literatura, trabalham pela modernidade, o que é bom nesse país, que é agregar valor à sua biografia, e também, aqui da Academia, por conta da Academia, a função da Academia é justamente preservar o legado de cada um de vocês. Não precisa ser exatamente escritor, porque, na verdade, todos nós escrevemos. A diferença é que alguns publicam. Mas todos nós temos uma história, todos nós temos um currículo, todos nós temos uma biografia, e nós fazemos questão de dar valor a isso. Por isso, nós convidamos vocês, principalmente para homenageá-los. Algum ano, algum momento ou outro, a gente fica triste, porque a gente vai convidar uma pessoa, e ela promete como sem falta, e falta como sem dúvida. Mas, nós não podemos levar em conta isso. Nós damos valor a vocês, que vieram prestigiar o nosso evento, a nossa solenidade. Pessoas que vieram de longe, a dona Vaz, a professora Vaz, que vem de São Paulo, juntamente também com o nosso amigo Moacir, que é de São Bernardo do Campo. Aí nós temos o doutor Eliseu, que é de Campinas. Doutor Ezequiel Camilo, que é de Louveira. Aí nós temos o pessoal aqui de Limeira. Nós temos o seu Nelson Matosunaga, com a família e as amigas, que são de Cosmópolis. E, então, nós, Pastor Ola, que é ali de Engenheiro Coelho, e os nossos amigos daqui também. Nós agradecemos a presença de todos vocês, e já já vamos mencionar, porque nós vamos homenagear vocês também. Então, nesse momento, iniciando a nossa solenidade, nós queremos convidar aqui o nosso amigo comandante Adolfo Queiroz. Comandante Adolfo, por gentileza, chegue até aqui. O comandante Adolfo, e nós chamamos assim, porque ele é comandante aviador, ele tem o seu próprio avião, e ele é empresário na nossa cidade, e é membro da Academia Nogueirense de Letras, desde a fundação, juntamente com a professora Sueli, da Guiari Queiroz. E nós queremos dizer para vocês que nós temos uma filosofia. E a filosofia nossa é a seguinte, dando valor às pessoas, nós fazemos homenagem das pessoas em vida. E por que nós fazemos homenagem das pessoas em vida? Porque depois que morreu, não adianta mais. Se você não passando na rua e ver o nome da rua, de uma pessoa, você tem uma certeza absoluta. Qual é? Ela já morreu. Mas adianta o quê? A pessoa não sabe mais nada. Então, nós procuramos fazer homenagem em vida, para que a pessoa saiba, primeiro, que o legado dela será preservado e, segundo, para ela entender que ela foi uma pessoa importante para as próximas gerações e também para a humanidade. Por isso, nessa manhã, nós estamos homenageando com a comenda do mérito cultural comandante José Adolfo Queiroz e o nosso amigo Adolfo. Então, a Academia Nogueirense de Letras otorga essa comenda em forma de singela homenagem em vida para que sinta-se realizado e saber que o seu legado será preservado como de muita importância para as futuras gerações e para a humanidade. E continua dizendo aqui no nosso diploma, por fazer a diferença e influenciar pessoas com sua história de força e superação de maneira prática e diversificada nas formas de atuação nas etapas da vida, oferecendo experiência e oportunidade ao próximo, irradiando fé, esperança e tornando o mundo um lugar mais suave e tranquilo, sempre desfraudando a bandeira da justiça e da paz social. O comandante e aviador Adolfo Queiroz é merecedor dessa homenagem. O nosso amigo José Adolfo Queiroz nasceu em Cosmópolis em 27 de 11 de 53, filho de Pedro Zando Queiroz e Holanda Mendonça Queiroz, casou-se com sua elite agriária em 7 de janeiro de 79, tem três filhos, Juliana, Cristina, Jorge, Luiz e Pedro Henrique, tem três netos, Paulo Gabriel, Matheus Eduardo e Maria Luíza, é empresário do setor de confecções, proprietário da empresa Solcita BN do Brasil, fabricante de roupas licenciadas de turma de futebol para bebês e infantis. Atua também no setor imobiliário, piloto, privado desde 2008, e gosta muito de voar pelos céus do Brasil e pelo exterior. Formado em ciências econômicas pela PUC Campinas, ele é membro da Academia Nogueira Estimedras e pretende escrever mais e principalmente a sua autobiografia. E nessa manhã, então, eu vou pedir à professora Sueli Intagriar, esposa, para que entregue esse diploma para o esposo nessa homenagem. com o diploma tem também uma medalha, uma medalha que o comandante Adolfo Maestra BN será entregue também para os membros da Academia. Tá? Então, aqui está o comandante do adenalho, tá? A medalha do mérito cultural, comandante Adolfo Miróz. Parabéns. Então, agora, eu vou pedir ao comandante Adolfo que entregue para a sua esposa, professora Sueli Intagriari, também o diploma do EF comandante Adolfo Miróz. Agora, você pega o diploma na comenda em sua homenagem. E também o medalha. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Só um minutinho. Edson e Marquinhos, por favor, podem encontrar o lugar de ser base. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Primeiro, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de sobreviver esse vírus que está matando tanta gente. E que voam a mim, que estão vivendo mais aqui, pessoas conhecidas. Graças a Deus, na família, nós tivemos alguns casos, mais nada grave. Sobrevivemos. Agradecer ao Neymar, o pastor da Bíblia, por que a academia de letras existe e persiste por causa da persistência e por que não da teimosia dele. Obrigado a todos. convidar o nosso amigo empresário, escritor Edson Luiz de Oliveira, para receber a sua homenagem. também convidar aqui o o senhor Nelson Matsunaga, nosso escritor de cosmóveis, também membro da academia do Alguerense de Letras, para receber aqui a sua homenagem. e a sua homenagem. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado. Eu sou artista plástico, professor Aquilo Tomás Machado, para receber a sua homenagem. Aqui está a sua homenagem. Eu vou convidar a professora Magali Terezinha Cia Malagó, também para receber a sua homenagem. Obrigado, parabéns. Obrigado. Da mesma forma Que nós estamos homenageando O comandante Adolfo Nós também, nessa manhã Estamos homenageando Uma pessoa muito especial Para o Brasil Para a Igreja Adventista Também, não só do Brasil Mas do mundo Que é o doutor Milton Saldanha Afonso O doutor Milton Afonso Ele foi um dos Um dos maiores Filantropos Não tem acento não, né professor? É filantropos Do mundo Do mundo Ele ajudou mais de 100 mil pessoas A estudar Jovens E no Brasil inteiro Ele dava a bolsa de estudo Para que se estudassem E se formassem E o doutor Milton Afonso Agora, no dia 12 Ele está completando 100 anos E está ainda bem Está lúcido Atende lá no seu escritório Lá no Rio de Janeiro Então nós também resolvemos Homenagear O doutor Milton Afonso Com a comenda Do médico social e cultural Doutor Milton Saldanha Afonso Esse é o diploma E eu vou aproveitar Que ainda está em pé E está chegando Essa comenda aqui Que eu peguei Esse primeiro diploma É do pastor Quint Então Pastor Ademar Quint Pode vir aqui Por favor Pode vir aqui E receber A sua comenda Olha É A comenda E a medalha também Fale a medalha Ficou lindo ou não Os dois Não é? Ah, claro Quando eu falo os dois A do nosso amigo Adolfo também Então o pastor Quint Recebe aqui É O primeiro a ser homenageado Uma comenda do médico social E cultural Doutor Milton Saldanha Doutor Milton Saldanha Afonso Doutor Milton Saldanha Da cidade de Nova Lima Em Minas Gerais Né? E nasceu Em 12 de dezembro de 1921 E portanto Dia 12 está completando lá Pode tirar a máscara Pode tirar a máscara Para tirar a máscara Chega mais aqui Chega mais aqui Isso Receba aqui A sua homenagem Hora dessa Vamos fazer a homenagem Para a sua homenagem Para a minha Aplausos Já vai no 93 Tá? Então já já Vamos fazer também A homenagem De 100 anos dele Parabéns Pastor Quint Pode procurar um local Sentar aí Uma esposa Ô Ezequiel Ajuda aí um localzinho Para eles sentarem aí Os dois Vamos aí Convidar também A professora Vasti Que é a secretária Da Academia Brasileira de Letra Dos Escritores Adventistas Para receber A homenagem Aplausos 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 Tá aí a professora Vasti A professora Vasti Mora em São Paulo Foi a primeira a chegar Viu? E nós Agradecemos Porque ela tem sido Muito Importante Para nós Na academia No sentido De secretariar Os serviços Da academia Muito bom Obrigado a professora Se quiser ficar aqui Para me avisar Pode deixar lá E vir aqui Para me ajudar E agora nós vamos Convidar o professor Ezequiel Camilo Para receber Também aqui A sua Comenda O seu diploma É uma homenagem O nosso amigo Doutor Milton Afonso Ok irmã Vasti Entrega para ele Aplausos 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 Convidando o professor O professor Itamar Padrão de Siqueira Para receber a sua homenagem O professor Itamar Psicólogo também Professor de inglês Seja bem-vindo Aplausos O professor Itamar O professor Itamar O professor Itamar Aplausos O professor Itamar O ouviu? Boa tarde Boa tarde Já? Ainda não Bom dia Não almoçamos ainda Não é bom dia Queridos, eu me congratulo com essa cerimônia Quero parabenizar aqui a direção, a presidência e secretaria da academia E é muito bonito ver isso Juntos, nesse espírito, emmanados nesse espírito de paz, de confraternização E desde já desejamos um feliz ano novo para todos nós Eu gostaria de rapidamente dar uma palavrinha sobre o sentido da vida Como psicólogo, não é deixar aqui uma palavra Quando nós olhamos a natureza, nós observamos os sentidos naturais Vou tomar só um exemplo, que o tempo não permite mais Cada folha desse mundo presta o serviço de trocar o ar poluído Pelo ar oxigenado, para que vivamos melhor Quando nós observamos mais, encontramos os sentidos biológicos Eu vou falar só de uma visão O olho só olha para fora Só olha para os outros O olho não olha para si mesmo Com duas ou três exceções Quando há uma catarata Porque aí ele observa a sombra Que está bloqueando a sua visão, o seu serviço Quando há um glaucoma E aí ele pode ver estrelinhas, cores e tudo mais Ou quando nós colocamos um espelho na frente dele Então ele nota-se a si mesmo Mas o olho está sempre servindo Sempre nos mostrando o mundo e a vida Então os sentidos naturais, biológicos E os sentidos do espírito humano Ou os sentidos espirituais Então temos aí muito A inteligência, a memória, o raciocínio E todos eles nos prestam serviços Para perceber, para conhecer, para crescer E finalmente os sentidos transcendentes Que é a presença de Deus Muitas vezes ignorada dentro de nós mesmos Os sentidos transcendentes Que também nos prestam muito serviço Nos dão esperança, paz, amor Vontade de servir, de compartilhar Então eu quero deixar essa lembrança hoje aqui Senhor presidente Para que vivamos os nossos sentidos Sendo melhores amigos, esposos, filhos Avós, pais Para que desfrutemos mais Dos serviços, dos sentidos da vida E que a nossa vida seja se enriquecida Que sejamos mais amigáveis Mais pacíficos Mais amorosos Mais tolerantes Mais esperançosos E mais felizes Obrigado 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 Obrigado